Nenhum outro meio me daria tanta satisfação. E eu acho que como a pintura é uma arte de tradição que tem séculos e séculos, você tem uma vida para explorar dentro daquilo. Eu acho que eu me valho da história, porque está tudo na cabeça da gente. Mas eu acho que eu trago uma questão contemporânea que tem essa questão de você pegar coisas que não estão... Fora dos dogmas, sabe? Então, assim, tirar a verdade da questão e tentar entrar nesse vazio. Então, assim, é zerar tudo, sabe? Tentar e não julgar também, não achar que é nada, não. Para você criar, você precisa estar livre de preconceito, livre das suas certezas. A grande questão é o que você vai pintar, né? Depois de Matisse, Picasso, o que você vai fazer, né? Eu não fico correndo atrás do belo, né? Não é assim a beleza da pintura, né? Mas é, sim, coisas que sejam pertinentes para o meu olhar, né? E a pintura, cara, tem que se... Sabe, não é estudar ela, é fazer ela, né? A reflexão, ela está embutida no fazer. Ela vem junto. Então, o ato do fazer, para mim, é muito importante. Eu preciso ter, sabe? Eu tenho essa ansiedade que eu tenho que fazer, fazer, fazer. E dali tirar, e essa angústia com a tinta, com a pintura, o que é isso, sabe? Eu desenho tudo que está à minha volta. Aí tem os gatos, que eu... Agora eu descobri os gatos, eles vieram morar no meu telhado. Então, eu adotei essas duas gatinhas e aí eu fico desenhando elas o dia inteiro. Antes eu desenhava meus cachorros, porque eu tenho um monte de cachorro em casa. Então, assim, a forma do animal, quer dizer, para você desenhar eles tem que ser muito rápido, porque ele muda de posição em dois minutos. E, então, essa velocidade de poder desenhar rápido e tentar pegar a essência da forma do gato, é que é muito... eu gosto muito disso. E acaba que esses desenhos acabam indo muito para a minha pintura, né? Por exemplo, esse desenho que nem esse daqui. Você tem uma forma que começa e termina nela mesmo, né? Circular, como as minhas pinturas. Tudo é no meio, tudo é no alvo, né? Então, assim, o olhar acaba que é o mesmo. Eu só elejo formas diferentes, mas a minha atitude é um pouco a mesma, né? Para todos os trabalhos. O meu tempo é todo voltado para estar no ateliê. O meu ateliê é o meu habitat, é onde eu trago todas essas coisas, todas essas informações que o meu olhar escolhe, né? Que o meu olho escolhe. Durante o processo eu tenho que estar sozinha. E eu não consigo nem ter assistente para me ajudar, porque se eu tiver uma pessoa me ajudando, eu não consigo entrar na química de fazer o trabalho. É muito importante ter uma disciplina do trabalho, uma disciplina do dia a dia no ateliê. Então, eu chego aqui cedo, aí eu faxino o ateliê inteiro, eu tomo contato com esse espaço, porque não é só o espaço de parede, é o espaço do ar, é o espaço, né? E aí eu começo a preparar a tinta, e são, assim, três horas de preparação de tinta. Fazer a tinta já é uma forma de se envolver com o trabalho. Eu estou me envolvendo com as cores, porque quando eu pinto, o meu trabalho, ele agora, no momento, está muito colorido, tem muita cor, mas ele não é um trabalho de cor, eu não penso na cor, não é uma cor pensada. Ela vem, ela tem que vir sem pensar, porque é um trabalho de cor, porque a cor não é a estrutura do trabalho. E nem o trabalho é um trabalho de gesto, de expressionismo, né? Do gesto. Ele é um, ele passa, é um trabalho que passa pela epiderme. E a cor não pode ser pensada, porque do momento que a cor é pensada, ela vai cair ali colocada. E a ideia é que ela me apareça de uma forma que eu não esperava. E aí eu começo, o meu processo se dá assim, eu começo nos desenhos pequenos. Eu faço no chão e a minha maneira de trabalhar é, eu monto uma natureza morta, como se fosse a casca de tangerina empilhada, geralmente uma coisa pequenininha, e eu olho só para aquilo lá, eu não olho para o desenho que eu estou fazendo. Então, é um voo cego. E isso é uma estratégia minha para não ficar presa às minhas certezas. Tem que desenhar com a mão esquerda, sabe? Tem que desenhar com a mão que você não está acostumada a desenhar. Essa maneira que eu faço de desenhar sem olhar, o que eu estou fazendo, é para que eu tenha surpresa. Então, assim, quando eu faço esses trabalhos todos, eu vou trabalhando, 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 até chegar uma hora que eu acho que eu posso ir para a pintura grande. Então, eu já deixo tudo armado, a lona no chão, as tintas preparadas, e quando eu vou para o trabalho grande, eu estou em algum transe pictórico que eu já tenho meio uma certeza de que a minha mão vai fazer direito. Eu preciso estar completamente dentro do trabalho. Eu tenho que estar dentro da tinta, dentro do trabalho, dentro do... Às vezes, eu não posso nem parar, ir para casa dormir à noite, porque senão eu perco. Porque se eu estou com a mão boa, se eu durmo, no dia seguinte, acabou. E eu, para pintar, eu boto meia e eu ando em cima dessa lona. Às vezes, eu tenho uma impossibilidade, assim, de atingir certas áreas. Então, eu estou até pensando, assim, em fazer uma ponte, alguma coisa que eu possa andar em cima, porque eu nunca posso pintar em pé, de frente para a tela. Porque eu vou estar vendo. Aí vai ser uma pintura de pulso, não vai ser uma pintura de corpo. Então, é assim, é um fazer através do olhar que passa pelo corpo e o corpo projeta no trabalho. A pintura, para mim, na realidade, ela não pode ter uma composição, ela não pode estar composta, ela não tem figura e fundo e a tinta é, literalmente, atirada, como se fosse um carimbo, puf, sabe? E essa coisa que não é gesto, não é cor, ela é luz e ela passa pela epiderme, ela é corpórea. É um trabalho que eu vou fazendo, assim, que um vai levando ao outro, né? Eu vou fazendo e é instantâneo, porque a minha pintura, ela é de uma vezada só, não tem retoque. Então, eu só vou ver ela quando eu boto na parede, aí ela vai funcionar, porque aí ela vai estar na posição correta de se ver uma pintura, né?